No texto, Deusuíte Ribeiro de Macedo faz ofensas racistas a um bebê de um mês de idade e a mãe dele. Vítimas e acusada moram na cidade de São Raimundo Nonato, cidade distante, 522 quilômetros de Teresina. Na publicação, a dentista faz referência, por exemplo, à senzala. Abre aspas. Já vi que você saiu da senzala, mas a senzala não saiu de você. Fecha aspas. Por várias vezes, fala do próprio filho, afirmando que ele é branco de olhos verdes. E completa. Abre aspas. Eu não misturo meu sangue com... Fecha aspas. E ela admite o racismo. Abre aspas. E se não querer misturar o meu sangue for preconceito, sim, eu sou preconceituosa. Depois da publicação na rede social, a vítima, Tayane Neves, registrou o boletim de ocorrência na delegacia de São Raimundo Nonato. Ela não quis gravar a entrevista, mas revelou que conheceu Deusuíte em São Paulo, quando dividiram o apartamento durante o curso de odontologia, e que há pelo menos um ano e meio sofre ameaças e injúrias da ex-colega. A dentista foi presa em Teresina após não comparecer ao depoimento na delegacia de São Raimundo Nonato. A polícia acredita que ela tentava fugir para São Paulo. Além de ser um crime que é inafiançável e imprescritível, nessa modalidade em que ela praticou esse crime, a pena é de reclusão de 3 a 5 anos e multa. Nós logramos êxito após um trabalho de investigação desde sexta-feira, em localizá-la na sede dessa casa de hospedagem. E hoje, por volta das seis horas da manhã, nós nos dirigimos até essa casa de hospedagem e efetuamos a prisão dela lá. Ela foi conduzida à delegacia geral, onde deu o seu recibo do mandado de prisão, foi encaminhada para o exame de corpo de delito e de lá seguiu para a penitenciária feminina, onde ficará à disposição da justiça pública. Deusuíte vai responder por racismo, crime inafiançável, com pena de 3 a 5 anos de prisão. Apesar da gravidade das declarações da dentista, o Conselho Regional de Odontologia preferiu não se pronunciar. A assessoria informou que o CRO vai acompanhar o caso, mas como não se trata de um crime contra o Código de Ética da Profissão, não será instaurado processo administrativo contra a dentista. Este fato, a prisão, não é obviamente uma pena, não é obviamente uma punição, é muito menos uma vingança por parte das inúmeras vítimas. Mas é uma resposta do Estado de que, praticados outros atos como este, eles serão apurados pelas autoridades até se chegar a um fim que é aquele que a lei prevê.